Música Olá, seja bem-vindo ao Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. O programa de hoje é em homenagem ao dia do servidor público, comemorado em 28 de outubro. Vamos receber os servidores da Assembleia, o gravista Antônio Carlos de Magalhães e o violonista Rodrigo Furtado. E ainda músicos convidados da Filarmônica de Minas Gerais, o flautista Alexandre Braga e o violinista Márcio Tcheconelo. Antônio Carlos de Magalhães é pós-graduado em Práticas Interpretativas em Música Brasileira pelo Eng. Estudou piano na UFMG e foi bolsista do primeiro Festival Internacional de Cravo, na cidade do Porto, em Portugal. É o diretor artístico do programa Segunda Musical e tem realizado turnês em todo o Brasil, na Alemanha, em Portugal e na Áustria. Gravou três CDs e, entre outros trabalhos, participou da ópera e do filme La Serva Padrona e da novela Chica da Silva. Já Rodrigo Furtado faz bacharelado em violão na Universidade Federal de Juiz de Fora e também estuda com o violonista, compositor e arranjador mineiro Juarez Moreira. Foi selecionado nas séries Jovem Músico BDMG e Jovem Instrumentista BDMG 2013. Ele executa diferentes estilos musicais e, além de solista, atua em grupos de variadas formações. Amém. 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 E aí? Amém. O trio apresenta obras de Arcangelo Corelli, músico do período barroco nascido na Itália em 1653. Corelli desempenhou três importantes papéis na história da música. O de pai da sonata para violino, o de fundador de uma escola de compositores para esse instrumento e o de pioneiro no desenvolvimento da forma do concerto grosso. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje ficamos por aqui. Participe das gravações do programa toda segunda-feira, às 8 da noite, no Teatro da Assembleia. Envie suas sugestões para o nosso e-mail, segunda.musical.gov.br. O segunda musical é uma realização da Assembleia de Minas, com patrocínio da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, da Cofau Apileng, Asleng e do Sindaleng. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na semana que vem. Até lá!